Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu sou seu marido, Viviana. Nós já estamos casados há vários anos. Filha? Sim. Está apenas começando. Bem-vindo à sua casa, meu amor. Essa casa não te traz recordações? Não. Nesta terça, cinco da tarde, um plano cruel. Cuidado com o anjo.